Fala, galerinha do sexto ano! Tudo bem? Sou o professor Roberto Falcioni, professor de História. Junto conosco, o professor Ronaldo, fazendo a interpretação de Libras desta aula. Em nome da Secretaria da Educação do Paraná, sejam todos bem-vindos. Nós vamos trabalhar agora o tema A Religião no Mundo Grego. Como que era? Como que eles acreditavam? E convenhamos aí que é um tema que está no cinema, está nos filmes, está nos jogos, está nas histórias, em quadrinhos e mistura bastante a mitologia, um pouco, né? Vamos conhecer um pouco, inclusive diferenciar o que é a religião e o que é a mitologia, lá no Mundo Grego, lá para os helenos. Bora lá, embarca nessa aventura? Vamos juntos? Vou mostrar para vocês os objetivos desta aula. Caracterizar a religião grega. Identificar os principais deuses e deusas gregos. Olha lá, então, já começo de conversa, né? Vamos tentar diferenciar o que é um monoteísmo de um politeísmo, né? Mono, um, teísmo, Deus, as duas são palavras gregas, né? Então, monoteísmo são as religiões que acreditam em apenas um Deus. Por exemplo, cristianismo, judaísmo e islamismo. Certo. Agora vamos falar sobre religiões politeístas. Politeístas. Quais seriam elas, professor? São religiões, como diz o nome, poli, em grego, vários, teísmo, deuses, que acreditam em vários deuses. Os gregos eram politeístas, os mesopotâmicos eram politeístas, os egípcios, que estavam em Horus, em Ísis, Osíris, também, Cochum, né? Vocês que estão curtindo aí, né? eram também deuses, né? Acreditavam em politeísmo. Certo? As religiões monoteístas acreditam em um único Deus. Já os politeístas acreditam em vários deuses, cada um com suas particularidades na natureza, atividade humana, seja de responsabilidade de diferentes divindades. Você sabia? Essa é uma réplica, em menor tamanho, da estátua... é fantástica. Foi o Fidias o nome do cara. Então, é um escultor, e ele fez uma estátua no governo de Péricles, logo que os atenienses venceram os persas. A cidade de Atenas aproveitou muita grana, entrou muita grana, por causa da chamada Liga de Delos, a Confederação de Delos, que era uma maneira que os atenienses encontraram de guardar todo o dinheiro na ilha de Delos, mas administrada por eles. Lerda é o gato, né? Aí os atenienses foram convencidos pelo governante Péricles que poderia pegar um pouquinho desse dinheirinho aí, emprestado, e investir na cidade. Construir o Partenon, um troço fantástico, um templo da deusa Atenas, na parte mais alta da cidade de Atenas, né? De Atenas. Atena é a deusa, Atenas é a cidade. Chamada Partenon. E dentro do templo do Partenon, tinha uma estátua de marfim, de mais de 12 metros de altura, banhada a ouro. Gente, é muita grana. E essa aqui seria uma réplica dela. Diz que as pessoas entravam assim no templo e ficavam maravilhadas, com aquela coisa enorme na frente deles. A deusa Atena, a deusa da sabedoria, certo? Construída, então, pelo escultor Fídias, em meados do século, logo após os persas terem sido derrotados pelos atenienses, certo? Com cerca de 12 metros de altura, revestida de ouro e marfim. Você sabe sobre os deuses? O que você sabe sobre os deuses e deusas e a religião grega? É muito interessante. Até para escolher o deus patrono das cidades, tem lendas. Por exemplo, a lenda... Por que os atenienses escolheram Atenas? Atena para ser a deusa patrona. Diz a lenda que tinha uma disputa entre os deuses lá do Olimpo. Então, Atena e Poseidon. Diz que chegou Poseidon com seu tridente. Os atenienses vão escolher o melhor presente. Diz que chegou Poseidon com seu tridente. Ela diz que jogou no chão assim, acertou no chão. Tipo Aquaman, né? Diz que jogou água assim, né? Vocês terão água para você isso. Mas era água salgada, né? Água do mar. Aí diz que os atenienses... Ah, legal, água, mas água salgada. É legal, é legal. É legal, é legal. Valeu, Poseidon. Obrigado, obrigado, meu representão. Aí diz que chegou Atenas. Mulher, né? Boa, sabe das coisas, né? Chegou com uma oliveira, né? Todo mundo diz... O que é isso aí? Ah, sei lá, né? Sei lá. É adeus Atenas. Deixa ela, deixa ela. Atenenses, meu presente é uma oliveira. Pá, plantou a oliveira, deu frutos. Os atenienses aprenderam a tirar tanto a azeitona como o azeite de oliva. Desenvolveram comércio, enriqueceram com ela. Diz que um olhou para ela. Ah, não, tem que ser ela. Ela é muito inteligente. Porque a deusa era sabedoria, né? Olha, ó. Vamos lá. Religião cívica. Então, se coloca que a religião para os gregos era chamada de cívica. Por quê? Porque se misturava muito com eventos da cidade, da polis. Então, eles tinham muitos festivais, muitas datas comemorativas da cidade que se relacionava com os deuses, né? É verdade. Chegou um momento que os filósofos de Atenas começaram a questionar. Mas será que os atenienses acreditam mesmo nos deuses por causa das mitologias, por causa das lendas, tudo, né? Então, tinha um cara chamado Sócrates lá, né? Aí diz que o amigo dele, né? O Xenofonte, olha só. Olha o nome do cara, né? Diz que ele falou assim, ah, não. Ah, não. Eu vou fazer um teste com os atenienses para ver se eles acreditam nos deuses, né? Diz que ele chegou lá numa moça. Moça do trabalho aí, do trabalho, né? Do trabalho. Aí diz que pagou para ela, ó, tanto. Vou te pagar tanto, vou te dar uma vestimenta aqui, uma roupa, um seto, né? Uma cor, parece que é ouro lá, né? Vou te dar uma coroa. Você fica bem pertinho ali do templo ali, ó. Tá? Do Partenão ali. Só tem que fazer isso. Só isso? Só. Não precisa fazer mais nada. Nossa, é dinheiro fácil, hein? Diz que chegou lá em cima, né? Aí diz que o Xenofonte, né? Entrou lá no espaço da Ágora, dos comércios, né? Onde ficavam os filósofos, os políticos, né? Diz que ele se infiltrou, né? Como quem não quer nada. E o pessoal, todo aquele murmúrio, conversando, né? Ô, quanto que tá aí o vinho, não sei o quê. O pessoal comprando no comércio, aquela movimentação toda. Diz que chegou, Xenofonte. Homem! É a deusa Atena! Pra ver a reação da galera. Pasmo! Todo mundo entrou em pânico, achando que era o fim do mundo. Uns começou a se ajoelhar. Ó, deusa Atena! Deus Atena, por favor, me perdoa. Eu sei, eu não fui um bom homem, não sei o quê. Uns começaram a fugir. Ele pregou a peça. Uma das pérolas mais comediante da história. E a galera acreditou. E daí, bom, resumo da ópera. O pessoal assim, pô, então... Enfim, na hora do vamos ver, é aquela história do avião, né? É, o pessoal, eu sou ateu, eu sou ateu. Até dá a primeira turbulência do avião. Aí você vai ver onde vai parar o teu ateísmo. Vamos lá, templo, emblema de Apólis, um símbolo do poder, do prestígio de uma cidade frente aos demais. Os deuses da Grécia Antiga. Ah, os gregos acreditavam que eles viviam no Monte Olimpo. Então, e Monte Olimpo é o nome da montanha. É, tem uma montanha chamada Monte Olimpo. É a mais alta da 2.000 e tantos quilômetros. Aqui, ó, 2.917 metros. Quilômetro não, né? De altitude. É alto. Eu já subi um quilômetro, duzentos, já fiquei doido lá. Olha lá, 2.917 metros e o pessoal achava que os deuses viviam nessa parte mais alta do Monte Olimpo. Realmente é uma montanha bem alta, sim. Mas não para viver deuses, né? E eles acreditavam que os deuses do Monte Olimpo viviam lá, inclusive governado pelo principal deus. Vocês vão ver daqui a pouquinho, chamado Zeus. Vamos para a primeira perguntinha e explica o que eram os deuses políades na Grécia Antiga. Daqui a pouquinho nós voltamos, corrigimos juntos. E eles acreditavam que os deuses. E eles acreditavam que os deuses. E eles acreditavam que os deuses. Voltamos. Bora lá? Na Grécia Antiga, os deuses protetores da cidade. Igual eu brinquei com vocês, né? Da Atena, que era a deusa protetora da cidade de Atenas, né? Que dava, inclusive, o nome dela. Cidade e Estado Helena. Se eles tivessem escolhido Poseidon, ia ser Poseidões? Estou brincando, pá. Os deuses e deuses e deusas do Monte Olimpo. Vamos conhecer eles. Zeus era o mais poderoso, deus do raio. Artemis, deusa da caça. Afrodite, deusa do amor e da beleza. Poseidon, deus dos mares. Deméter, deusa da fertilidade. Apolo, deus da música. Efesto, deus do fogo na metalurgia. Hermes, deus mensageiro. Éstia, deusa dos lares. Então, tem uma história que diz o seguinte. Você vê que os deuses têm uma simbologia, né? Sempre com uma representação ligada a alguma função, né? Ao amor, fertilidade, a música, ao fogo, a metalurgia. Até isso, né? Tem o deus da metalurgia. Tem o deus Ares, até para a guerra. Exatamente. Então, são deuses voltados para cada funções. E é interessante que eles têm esse tipo o pai dos deuses. O mais poderoso de todos, hein? Então, ele exerce uma autoridade sobre os deuses olímpicos na antiga religião, né? Ele é o deus do céu, o deus do raio, o relâmpago. Ele é quem mantém a ordem, a justiça. Ele, então, é o deus mais cultuado e mais respeitado pelos gregos, certo? Essa aqui é uma estátua de Zeus ou Júpiter, viu? Por que que está em dúvida, professor? Porque os romanos chamavam eles de Júpiter. Pegaram a simbologia, pegaram a religião romana, grega, e renomearam os nomes dos deuses com outros nomes. E quando foi encontrada essa estátua, não se tem certeza que tenha sido de Zeus ou de Júpiter. Ela foi restaurada em 1686, certo? Inclusive no governo de um rei chamado Luís XIV. Esse está no Museu do Louvre, viu? E não tem data, como eu falei, ela foi descoberta em uma região ali do mar Mediterrâneo. E não se sabe se tenha sido Zeus, né? Porque a Grécia e Roma estão muito próximos, né? Ou que tenha sido Júpiter, né? Mas ambos, mesma função. Deus acima de todos. Relacionado à sabedoria, a deusa Atena, a arte, a criação, o seu nome também está ligado à guerra, à justiça. É uma deusa muito bonita, muito compenetrada, armadura, capacete, escudos. E, enfim, sempre nas mãos de um escudo com a imagem da medusa, o escudo dela, né? Ser mitológico que o herói Perseu matou. Explique quem era Zeus na religião da Grécia Antiga, né? Daqui a pouquinho. Voltamos com a Gimessa Junto. Gimessa Junto. Gimessa Junto. Gimessa Junto. Legenda Adriana Zanotto Voltamos, bora lá. Considerado o pai dos deuses, exercia autoridade sobre os deuses olímpicos na antiga religião grega. É o deus dos céus, raios, relâmpago, que mantém a ordem e justiça. Inclusive, quando ele precisa fazer a titanomaquia, a guerra contra os titãs, teve uma guerra dos imortais contra os outros deuses que governavam antes dele. O pai de Zeus, o Cronos, ele precisou derrotar, inclusive, o Cronos e esses titãs, esses monstros foram, também estão ligados à natureza também, ao céu, Urano, Gaia, Terra. Interessante. Cronos, o pai dele, seria o titã mais poderoso, é o deus do tempo. Então, tem uma guerra entre os deuses para ver quem vai governar também. Quem se interessar, vale a pena pesquisar um pouco na internet sobre essas histórias, a origem, como que a mãe dele, a mãe de Zeus, enganou o Cronos, a réia, colocando uma pedra no lugar do filho e tal, já tinha devorado Poseidon, já tinha comido o Hades, os irmãos do Poseidon, do Zeus. Vale a pena você pesquisar um pouquinho dessa história aí. E tem os heróis. O que acontece? Os deuses na Grécia Antiga, eles, apesar de serem imortais, vocês viram que eles são antropomórficos, eles têm uma imagem de seres humanos, e esses deuses, Zeus, enfim, Afrodite, Hermes, eles acabam tendo sentimentos humanos. Então, eles sentem raiva, ódio, inveja e amor também. E se apaixonam por mortais, por nós, réveis mortais. E nessa puladinha de cerca aí, no Monte Olimpo, eles acabam se apaixonando, se passando por mortais, claro, vivendo uma relação amorosa, e nascem os heróis, os semideuses, mortais, porém, os superpoderes. E, claro, o mais top da galáxia aí é o Hércules, que era filho de Zeus com uma mulher, uma mortal. E ele é muito poderoso. Ele é muito poderoso, ele é fantasticamente poderoso, ele faz coisas incríveis, histórias, aventuras heróicas, impressionantes. Só que desde quando ele nasceu, ele tinha um problema. O Zeus, né, tem uma esposa, né, a Hera, e a Hera, a bichinha é danada, ela tem uns ciúmes aí, porque, pô, toda hora levando o chifre também, não dá não, né? Só pra você ter uma ideia, o poder de Hércules, né? Então, tá um bebê ainda lá no berço, a mãe deu uma... Pô, marcou o bobeirinho um minutinho, foi lá esquentar o leite, como diz o outro. Quando vira as costas, a Hera mandou duas serpentes pra matar o Hércules. O Hércules achou que era de brinquedo, pegou e já estrangulou as duas serpentes. E isso, o menino, tem seis meses de idade. Você tem ideia do poder do Hércules? Só pra vocês terem uma noção, certo? Então, aí, então, são divindades, né, com amor, que, enfim, os heróis semideuses aí. E várias outras histórias, por exemplo, Teseu, né, que Atenas era obrigado a pagar tributos pra Minos, né, rei de Creta, e sempre mandavam sete rapazes, sentidãozelas, pra que servisse de alimento, né, para o Minotauro, um monstro que vinha nos labirintos da cidade de Creta. Até que daí Teseu chegou lá, com a ajuda de Ariadne, o chamado fio de Ariadne. O jovem também, o novelo de lã, pendurou ali no labirinto, Teseu foi lá, derrotou o Minotauro, e conseguiu escapar do labirinto, né, puxando o fio novamente pelo labirinto. Porque o problema era derrotar o monstro. O segundo problema era sair com vida do labirinto. E é interessante essas lendas, porque elas sempre misturam-se com verdades, né. Realmente, a cidade de Creta tinha palácios lindos na cidade de Quinoz, inclusive, próximos desse palácio, tinham realmente vários labirintos, assim, de jardins, muito bonito, que provavelmente inspirou esses estrangeiros, quando visitavam a ilha, com essas lendas. Deuses e deusas eram imortais, o Sr. Roberto comentou, guerreavam também, hein, sentiam amor, ódio, ciúmes, casavam e também tinham filhos, filhos de deuses também. Não há posição nem separação nítida na religião doméstica, né, o doméstico, o cívico, o sobrenatural, o natural, o divino, o mundano, mas, sim, acreditavam nos deuses e o Xenofonte provou isso. Vamos lá? Explique quem eram os heróis da mitologia grega. Daqui a pouquinho. Voltamos. Corrigimos juntos. Corrigimos juntos. Corrigimos juntos. Corrigimos juntos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é panteão? Conjunto de vários deuses e como que se misturava também, não se separava a vida familiar, profissional, política, da religiosidade greca. Referências e aquele abração, galera, no sexto ano. Até a próxima. Valeu!